Feriado chegando, é hora da gente saber o que abre e que fecha, né? A gente falou que amanhã vai ter mutirão aí da saúde, amanhã sábado, amanhã funciona tudo normalmente no comércio, tá gente? Amanhã é um sábado normal, comércio aberto, as repartições públicas fechadas pra amanhã, porque amanhã é sábado, né? E pra segunda-feira, é hora da gente saber como que será o funcionamento aí de algumas repartições. Agora com o Albert Silva, 6h52, Albert, bom dia pra você, como será o funcionamento então de algumas repartições públicas, bancos na próxima segunda-feira? Oi Ana, bom dia mais uma vez, ó, provavelmente, né, muitas, muitas empresas estarão fechadas, né? Inclusive nós estamos aqui na Praça Central, aqui na Praça Ramstead, aqui em Transagoas, local, né, onde as pessoas vêm, né, fazem aí as compras aqui em Transagoas, aqui ó. Por enquanto o comércio, né, tá se preparando aqui pra abrir, mas a gente vai falar pra você que tá assistindo o nosso telejornal aí, o que abre e o que fecha, né, na segunda-feira. Portanto, feriado aí, o pessoal tem que correr, tem que se preparar aí, porque, né, muitas empresas, muitas lojas não estarão abertas aí na segunda-feira. Vamos começar aqui com as agências bancárias, que não estarão abertas pro atendimento presencial ao público no feriado, quando é comemorado aí o dia do trabalho. Como alternativa, os consumidores deverão usar aí os canais digitais e remotos dos bancos como sites, como aplicativos, né, pra realização de transferência e pagamento de conta nos dias em que não houver expediente nessas agências. As casas lotéricas também estarão fechadas, Ana, na segunda-feira. Agora nós vamos falar aqui das repartições públicas, porque as repartições públicas também não terão atendimento ao público na segunda-feira. Agora falando do comércio, a maioria dos estabelecimentos comerciais estarão fechados. Aqueles que quiserem abrir devem procurar hoje, viu, o Sindicato do Comércio Varejista, pra solicitar aí a abertura e devem pagar também. Fiquem atentos aí, viu, aos patrões aí, ó, pagar 100% de hora extra aos funcionários pro comércio aí que vai abrir na segunda-feira. Alguns estabelecimentos acabam abrindo, né, Ana, como supermercados, como shoppings, né, e farmácias, sim, aí alguns estabelecimentos estarão, sim, abertos aí na segunda-feira. Portanto, se você tem algo pra fazer aí na segunda-feira, é bom se antecipar, porque a maioria do comércio na segunda-feira do dia do trabalho, nesse feriado, estará fechado, Ana.